Para preparar o nosso estrogonofe, aqui em uma panela, a panela precisa estar bem quentinha, tá gente? Vamos colocar de duas a três colheres de azeite, pode ser óleo, pode ser a gordura que você usar para cozinhar. E aqui nesse azeite eu vou dourar uma cebola pequena com três dentes de alho. Vou colocar aqui para fazer aquele cãozinho, fica bem douradinho. Eu gosto de iniciar pelo alho e a cebola, porque eu acho que fica mais saboroso, mas se você preferir dourar primeiro o frango, também pode. Aí eu faço esse fundinho, que é bem gostoso, fica prático também. Deixar esse alho e essa cebola aqui, fritar até que a cebola fique transparente. Com o alho e a cebola já bem douradinho, eu vou entrar com o frango. Aqui também pode ser carne, né gente? Uma carne vermelha. Você pode fazer de camarão, só a única coisa que o camarão você tem que passar ali bem rápido, né? Vai grelhando ele e vai separando, aí você coloca no final. Olha, e esse frango aqui não tem nenhum tempero, tá? A única coisa que coloquei nele foi um suco, suco de um limão. Tá bom, gente? Por isso que ele tá esbranquiçadinho assim. Aí já vou colocar aqui, mas se você quiser temperar ele, deixar ele bem temperadinho também pode, tá? Deixar assim um tempinho marinando, fica melhor ainda. Pega mais sabor. Colocar aqui. Tira essa aguinha, não coloca. E agora vou aumentar o meu fogo e vou deixar ele dourar. A princípio eu deixo ele paradinho assim. Quando ele secar, aí você mexe. Quando o frango começa a dourar, aí que eu mexi, ó gente, tá vendo? Ele tá douradinho, aí quando você mexe ele acumula um pouquinho, né, de líquido. Isso que vai cozinhar o frango. Aí aqui nessa fase eu já vou dar uma temperada. Com a carne úmida, assim, eu acho que pega mais tempero. Vou colocar um pouquinho de sal. Sal a gosto, tá gente? Sal a gosto. Depois no final a gente prova. Vou colocar aqui um pouquinho de páprica. A minha é defumada, mas vocês podem usar a doce, a picante. Qual vocês gostarem. Temperinhos também a gosto. Você coloca aqui, ó, os temperinhos que vocês gostem, tá? E assim, gente, ó, meia colherinha pequena. Vou colocar também um pouquinho de orégano. Eu gosto de orégano. Aí você pode colocar a pimenta que você gostar também. E vou colocar um pouquinho desse lemon pepper, ó gente. Tá? Um pouquinho só. Aí aqui você pode colocar o temperinho seco que você gostar. Um pouquinho de lemon pepper. Bem pouquinho. Só pra dar um toque. E aqui junto já vou colocar, ó, uma cenoura, tá? Fiquei assim, ó. Que essa cenoura vai ajudar da cor e sabor pro meu frango. Aí ela já aproveita e cozinha aqui junto. Mas é opcional. Se você não gostar, você não coloca. Vou mexer. E aí essa cenoura vai cozinhar junto com esse frango. Vai ficar bem molinha. Também já acrescentei aqui um pouquinho de salsinha e cebolinha. Que eu sou apaixonada por salsinha e cebolinha. E aqui estou colocando dois tomates picados sem semente. Também pra ajudar no sabor e na cor. Já está secando. Agora vai voltar um pouquinho mais líquido por causa do tomate. Deixar esse tomate derreter. E você vai provando aqui, tá, gente? Os temperos. Se tá bom. Seu gosto. E vai ficando cada vez mais colorido. E pra ajudar a fazer um molho bem gostosinho. Vou colocar uma colher de sopa bem cheia de extrato de tomate. Pra refogar aqui junto. Aí você pode colocar um pouquinho de açúcar. Uma pitadinha de açúcar. Pra, né, ajudar na acidez. E vamos deixar esse extrato refogar aqui junto com o frango. Com o tomate. Que vai ficar bem saboroso. E aqui nesse refogado tem que ficar de olho, viu, gente? Porque, olha, ele tem líquido de uma hora pra outra e ele já seca. Eu vou colocar aqui também um toquezinho de shoyu. Umas duas colheres de sopa mais ou menos, ó. Bem pouquinho. Porque o shoyu também dá um sabor bem gostoso. Também opcional. E vou colocar aqui, ó. Três colheres de sopa de... Mostarda. E três colheres de ketchup. A gente também é a gosto. No final também a gente prova, né? Sempre falta um pouquinho de ketchup. Aí eu acerto no final. E aqui eu tenho um quilo de peito de frango, tá, gente? Não sei se eu mencionei ali pra vocês, mas é um quilo, ó. Rende bastante. Aqui nessa hora, se vocês forem colocar champignon, também pode colocar champignon. Eu não vou colocar porque aqui em casa a gente não gosta muito. Tá? Até por isso que eu coloco a cenoura. Pra dar uma textura aqui no estrogonofe. Agora deixa eu refogar um pouquinho. Pra ficar bem saborosinho. Com o frango ainda assim, ó. Bem molhadinho. Vou adicionar aqui, gente. Uma colher de sopa bem cheia de requeijão cremoso. Tá? Opcional, viu gente? Só uma dica pra dar aquele sabor bem gostoso. Se vocês verem aqui no meu canal, eu tenho outras receitas de estrogonofe. Eu não coloco requeijão. Mas com o tempo, né? A gente vai testando. A gente vai pegando o jeito. Ó. Mexe bem esse requeijão. É super gostoso, gente, ó. E já dá uma cremosidade diferente aqui no estrogonofe. Um requeijão bem gostoso, né? De qualidade. E vou adicionar com o fogo bem baixinho, duas caixinhas de creme de leite. Não se preocupem, não vai talhar. Por ele ser de caixinha, tá? Se vocês forem usar o de latinha, aí vocês podem desligar o fogo. Vou colocar aqui um pouquinho. Né? As duas caixinhas e vou mexer, gente. Aqui é só misturar bem. Aquecer bem esse frango com o creme de leite. Lembrando, o fogo tá bem baixinho. O meu arroz tá aqui já, ó. Do ladinho. E eu vou fazer uma batata frita, gente. Uma batata frita na air fryer. Quem quiser saber como que eu faço a batata pra ficar bem gostosa na fritadeira elétrica, eu vou deixar o link aqui embaixo. Deixa eu desligar meu arroz, senão vai queimar. Fica bem gostoso. Ou também você pode servir com batata palha. Ó, a gente deixa dar uma fervidinha pra pegar os sabores e tá pronto. Deixei aqui uns dois minutinhos fervendo, gente. Vou desligar e já posso servir. Deixa eu mostrar pra vocês bem de pertinho a cremosidade. Olha só, gente. Maravilhoso. Eu vou montar um prato aqui com batata frita, arroz. E vou deixar aqui no final do vídeo pra vocês verem. Vão lá ver o meu vídeo de batata frita na air fryer, que vale a pena. Vocês vão gostar. Bom, gente. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já sabe. Desce aqui embaixo, se inscreve, ó. Deixa muito, muito, muito like nesse vídeo. Um beijão e até a próxima receitinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.